O assunto hoje é nutrição, aqui no Molecão para os cães também. Diferentes rações, eu acho que todo mundo tem dúvida, né Margarete? Qual ração comprar para o meu cachorro? Que tamanho? Quantas vezes por dia eu dou? Porque hoje a opção é muito grande no mercado. Enjooa, não enjooa, eu posso trocar. Agora, a gente vai começar pensando no cachorro que não apresenta nenhum tipo de doença. Exatamente, saindo das terapêuticas, né? Porque aí não tem jeito, vai ter que comer aquelas mesmas. Exatamente, olha Renata, que nem eu queria mostrar aqui. Por exemplo, esse daqui é o grão de uma ração para um cachorro de porte grande, né? Lógico, ele tem que ser maior, porque você imagina uma boca grande comendo um grão tão pequenininho assim. Então, o grão, primeiramente, ele tem que ser adequado ao porte do animal. Mas independente, muita gente fala assim, a ração é a mesma, só muda o tamanho do grão. Não, a composição desse produto, que é para um cachorro de porte grande, é totalmente diferente desse, que é um produto para um cachorro de adulto de porte pequeno. A composição é diferente, as necessidades são diferentes. Agora, tem umas que você já molhou, tem umas que são pastosas. Então, as comidas, assim, de patê, elas são muito utilizadas para dar um pouquinho de sabor a essas rações, quando o animal, ele tem dificuldade. Aquele animal, imagina assim, que está acostumado a comer o arrozinho com a carne moída com o frango e a pessoa está querendo passar para a ração seca. Então, ela pode utilizar os patês para fazer essa transição. A composição, exatamente. Ela vai adicionando o patê, a ração seca, e com o tempo ela vai diminuindo até deixar somente a seca. Ou, por exemplo, o cachorro velhinho, que já não está conseguindo, está sem dente e não está conseguindo fazer a apreensão do grão. A pessoa pode dar o patê. Por que eu estou apresentando até o patê? Porque existe um tabu com relação a isso. Muita gente acha que o patê é somente para agradar e não para alimentar. E, pelo contrário, isso daqui é alimento completo. Então, quanto menos a pessoa ficar introduzindo coisas por fora, melhor. Cega uma boa e pronto. Exatamente. A não ser, por exemplo, eu até separei alguns. Esses daqui que são os ômegas, que é muito usado, principalmente quando tem mudança de estação. Então, geralmente o cachorro, principalmente de pelo curto, perde muito pelo quando está entrando no inverno ou quando está entrando no verão. Então, as pessoas lançam mão de ômegas para ajudar essa contenção dessa queda. Então, esse daqui, sem problema. Às vezes, um vitamínico. Em que situação? Uma cadelinha que está para entrar no cio ou que entrou no cio e ficou um pouquinho caidinha. Aquela cadela que está gestante ou que está amamentando. É como a gente, né? Cai a resistência, né? Exatamente. Então, são nutracêuticos para algumas situações. O promodog, quando às vezes o cachorrinho vai tomar vacina e às vezes ele dá uma queda na resistência. Então, alguns nutracêuticos você sim pode colocar junto com a ração. Mas não tem necessidade, como antigamente a gente falava, de dar um aporte de proteína, dar um aporte de cálcio, um aporte de aminoácidos. Em geral, todos os produtos que estão no mercado atualmente são de boa qualidade. Bom, vocês viram aqui tudo, essa conversa com a Margarete, orientando esses diferentes tipos de ração, de suplementação. Agora, a Beth está lá dentro com mais orientações para vocês, né? Na verdade, você falou do comercial lá. É lá a informação que ela tem a comercial. Promoção. Coisa que a gente adora. Oi, gente. A Margarete mesmo falou. Aqui no Muley, você encontra os melhores preços, as melhores ações, como uma linha econômica, que é a Xampi, tal. Pessoal, assim, na parte econômica ela é muito boa mesmo. A Naturalis, que além de todos os benefícios que ela tem para o seu cãozinho, que a gente conhece, ela é super balanceada, super rica. Ela tem um valor muito bom para você, você vai gostar muito. Então, além de alegrar você, vai alegrar também o seu cãozinho na página nutricional. E todas as outras que estão vindo com brindes, os preços especiais, os clientes com instâncias, tem condições melhor para emparcelamento e preço. É só passar aqui no moletão, que nós estamos aqui para atender vocês, tirar todas as dúvidas e passar todas as promoções. Muitas opções. Como a Margarete falou, para cães de porte diferente, necessidades diferentes. Então, como eu falo em todo o programa que a gente vem aqui no Pet Shop Molecão para orientar vocês que tem aí o seu animal. Qualquer coisa, vir aqui conversar com a equipe do Molecão, que eles estão sempre prontos para atender vocês. Não é só uma casa comercial, um pet shop comercial. Eles fazem por amor e vão ter todo o cuidado em te orientar. Exatamente. Exatamente.